Vamos decorar com arte agora aqui, que a gente adora essas ideias para trazer para vocês. A artesã Flávia Martins, ela vai nos mostrar agora, presta atenção, como que a gente pode transformar um pote de conserva em uma linda luminária vela, usando um pouco de decoração. Olha, já fiquei curioso para aprender, você de casa também? Então, vamos decorar com arte! Eu vou utilizar um pote tamanho médio, esse pedacinho de papel eu vou dobrar ao meio, para fazer o molde de um coração. E utilizar um pedacinho de fita crepe para firmar no pote de vidro. Agora, utilizando qualquer linha, ou então barbante, eu vou firmar ali em cima do papel, e vou fazer várias voltas. É importante também colocar fita crepe na parte superior, ali onde vai encaixar a tampinha. Utilizando tinta PVA, acrílica, tinta spray, uma dessas. Na cor dourado e branco, faz a pintura, e aí é só remover a fita e a linha. Olha que lindo esse resultado! Agora, eu vou pegar um strass e cola quente, para fazer uma decoração aí na parte superior do pote. Agora, utilizando tecido, cola de silicone, eu vou colar aí na tampinha. Eu vou aplicar também nas laterais, firmar e cortar todo o excesso de tecido. Eu vou utilizar um pedacinho de fita de cetim. E na parte interna, um pedacinho de tecido. E olha que charme que ficou! Eu vou colocar uma vela dentro do pote, outra na tampinha. Pode colocar também pisca-pisca. Vocês viram só que linda ideia, gente? Lindo demais! Lindo demais, né? Para você deixar a sua casa aí mais aconchegante. Principalmente à noite, para você já ir se preparando para ter um sono gostoso e tranquilo.